Nada detém o nosso rugby. Em 2003, ficamos em quinto no sul-americano, enquanto a Argentina em primeiro. Neste ano, ficamos em quarto e a Argentina em primeira. Isso mostra o franco progresso do Brasil, enquanto a Argentina se mantém estagnada na mesma posição. Quer mais? O signo do ponta brasileiro é o mesmo peixes do melhor jogador da Irlanda. Coincidência? Não. Não. O Brasil se encaminha à elite do mundo do rugby. Compare os dois últimos sul-americanos. Em 2009, o Brasil perdeu para o Chile por 79 a 3. Em 2010, perdeu por 31 a 8. Isso mesmo. O Brasil humilhou o Chile com uma performance 70% melhor do que no ano anterior. Além disso, jamais perdemos das supercampeãs França e Nova Zelândia num torneio sul-americano. O rugby brasileiro assombra o mundo. No sul-americano de 2009, Brasil 3, Uruguai 71. No mesmo campeonato, em 2010, Brasil 10, Uruguai 26. A se manter a tendência, o resultado do ano que vem será Brasil 17, Uruguai menos 19. E mais? Adivinha onde nasceu o melhor jogador de rugby do planeta? Não interessa. Não interessa. Não interessa.